Olá, eu sou a Cacá, autora do site autistologos.com e do Instagram autistologos__autismo. Estou aqui a convite da Martins Fontes para falar sobre o nosso livro Propósito Azul, uma história sobre autismo cuja renda será 100% revertida para a causa do autismo. Esse livro foi inspirado nos bestsellers de administração que através de uma história fictícia levam uma série de informações para levar muita informação, mas de uma forma muito leve e prazerosa para o leitor. E ele é inspirado na vida real de milhares de famílias e na minha própria. O meu filho recebeu o diagnóstico do autismo quando tinha um ano e nove meses e naquela época tinha uma visão muito distorcida e ultrapassada sobre esse transtorno. Então, com muito estudo e com a orientação dos maiores profissionais, o meu filho, depois de dois anos de tratamento, ele saiu do espectro do autismo. E isso não é cura, porque não existe realmente cura para o autismo, mas existe tratamento. Hoje em dia, os sintomas deles são tão leves que não prejudicam mais o desenvolvimento. E é raro sair do espectro, sim, cerca de 3 a 5% dos casos apenas, mas em 90% dos casos, quando é um tratamento intensivo, precoce, de qualidade, baseado na ciência ABA, essas crianças vão se tornar adultos, funcionais e independentes, mas tudo isso depende de informação. E esse é o objetivo ao escrever esse livro, porque infelizmente até mesmo os profissionais da área geralmente não estão informados. E o título do livro, ele é Propósito Azul porque o autismo acabou se tornando o meu propósito. E azul que é a cor que representa o autismo. Isso porque acomete mais meninos do que meninas. Hoje em dia, de acordo com o último levantamento do CDC nos Estados Unidos, uma a cada 54 crianças nasce com autismo. Então é um assunto urgente que todo mundo, principalmente o pessoal, os profissionais da saúde e da educação, precisam estar informados. Então é uma leitura que eu recomendo para todos os profissionais da saúde e da educação. Ele é totalmente baseado na literatura científica, o que é raro, porque a gente pode encontrar muita informação na internet, mas nem sempre é uma informação confiável. E o livro, ele tem essa segurança de ser baseado na literatura científica padrão ouro. Então é por isso que é tão recomendado. Além disso, ele conta com a colaboração dos maiores especialistas da área, o doutor Alisson Moutre, que acabou de enviar minicérebros para o espaço através da NASA. E ele aborda sobre as causas do autismo, que é algo que ele estuda diariamente, lá nos Estados Unidos, o brasileiro radicado nos Estados Unidos. Também o doutor Carlos Gadia, que é diretor de um dos maiores centros de autismo do mundo, lá no Miami Children's Hospital, além dos melhores profissionais. E além disso, ele conta com o prefácio do Marcos Mion, que com certeza é o mais célebre ativista da causa. O livro aborda sobre uma série de informações que as famílias precisam, sobre medicação, sobre os direitos das pessoas com autismo, uma série de dilemas que a gente passa, se a gente revela ou não o diagnóstico do filho. Com o diagnóstico do autismo, os maiores desafios é a necessidade do pleno envolvimento da família no tratamento. Não é algo opcional. A família tem que participar do tratamento, tem que entender tudo sobre autismo e tem que saber como estimular o filho em casa. E a maior alegria é quando você percebe o desenvolvimento do seu filho através do tratamento, quando ele começa a falar as primeiras palavras, quando ele busca você para interagir, é uma felicidade indescritível. Para quem não tem acesso ao tratamento, que é a realidade, infelizmente, da maioria das famílias no Brasil, o que eu sempre indico é que procurem os sites, como o site que eu criei, que é o autistologos.com, o Instagram autistólogos__autismo, a leitura de livros como o Propósito Azul e uma série de outros que eu indico lá no site também e no Instagram. Outra dica é que a pessoa, que é essa família, faça um curso, por exemplo, os cursos do Instituto Singular da Maíra Gaiato, que foi quem tratou o Matheus e por isso que eu indico, porque eu já fiz e confio os cursos dela, como de AT, você pode contratar um estudante para colocar em prática com seu filho também e ser monitorado por um profissional da área, se possível. Nós escolhemos a Editora Universos de São Paulo porque se trata de uma editora que sempre trabalha com títulos relacionados à saúde, bem-estar, psicologia e tem tudo a ver com o nosso livro. Com certeza a gente atingiu o nosso objetivo ao escrever esse livro, que é levar o máximo de informação no tempo mínimo, no custo mínimo e a gente teve esse feedback dos leitores, que todos eles se surpreenderam com a leitura, que é uma leitura rápida, leve e que ensinou bastante, que ajudou bastante as famílias e até mesmo profissionais. E sim, tenho vontade de escrever outras obras, porque é um assunto inesgotável, é um tema inesgotável, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que aprender e já tenho aí um outro projeto que está no forno. Obrigada pela atenção de vocês, um beijo grande e tchau, tchau!